Olá! Você sabia que é possível associar ao Reiki outras técnicas de cura, como a acupuntura, por exemplo? E você conhece, já ouviu falar de medicina integrativa? Meu nome é Bruna Miranda, eu sou médica veterinária integrante da equipe Reiki Veterinário e eu trabalho com outras técnicas como Reiki, Teta Healing, Florez de Saint Germain e acupuntura. Se você se interessa pelo assunto, curte, compartilha, ativa as notificações do canal, acompanha a gente pelo Facebook, pelo site. A medicina integrativa é um conceito relativamente novo. Vem da medicina humana e trata o indivíduo como um todo. Leva para o paciente o protagonismo da sua própria cura. E aí cria uma parceria entre o profissional de saúde, o terapeuta e o paciente. Então leva essa responsabilidade individual nesse processo de cura, nessa busca pela cura ou pela melhora na qualidade de vida. Nessa parceria, a medicina integrativa reúne vários profissionais das mais diversas áreas, como acupuntura, Reiki, aromaterapia, cromoterapia, yoga, técnicas de meditação. E é justamente essa interdisciplinaridade que leva ao sucesso na busca pela cura. E essas técnicas são muitas vezes associadas ao tratamento convencional. Então a medicina integrativa é justamente o que antes se falava como medicina complementar, terapias alternativas. Porém, esse conceito evoluiu justamente por isso. Quando a gente falava sobre terapia alternativa, dava essa ideia de exclusão. Então as pessoas que não estavam satisfeitas com o tratamento convencional, mais ortodoxo da medicina, buscavam outras alternativas de tratamento e muitas vezes excluíam o tratamento convencional. E os resultados não eram muitas vezes o esperado, ou a cura ou a melhora na qualidade de vida. E isso levou ao descrédito dessas outras técnicas de cura. Porém, muitas vezes quando o paciente, as pessoas buscavam esse outro suporte, integrava, aliava à medicina convencional, o sucesso era maior. E isso chamou a atenção dos profissionais das mais diversas áreas da saúde. E quando se tinha esse sucesso no tratamento, aí podia se ver que o tratamento convencional associado a essas outras terapias, dava um suporte que só a medicina convencional não dava. A medicina convencional trata muito a nossa, só o nosso plano físico. E muitas vezes ficam feridas energéticas, falta um suporte emocional, falta um suporte, muitas vezes espiritual, mesmo não tendo nenhuma base, nenhuma conotação religiosa. E quando você agrega outras técnicas, o tratamento tem mais sucesso, a evolução é mais rápida. E se a cura física não é possível, há uma melhora na qualidade de vida. E não só do paciente, como em todas as pessoas envolvidas naquele processo. Outro esclarecimento importante de ser falado é que quando a gente fala em terapias integrativas, medicina integrativa, medicina holística, muitas pessoas confundem algo holístico com algo místico, sobrenatural. E também não é isso. A medicina holística deriva do termo holismo, que vem do grego, duolos, que significa todo, inteiro. Então, quando você trata o indivíduo de maneira global, você prioriza tratar aquele problema, aquele desequilíbrio, porém voltado para a individualidade de cada um. E a medicina integrativa voltada para a veterinária, hoje em dia, já é possível? Sim, hoje em dia já é uma realidade na veterinária. A aplicação de diversas técnicas são voltadas exclusivamente para os animais, sempre respeitando a particularidade de cada espécie e o indivíduo. Para isso, é necessária a avaliação de qual ou de quais técnicas são mais indicadas para cada caso, porque a gente vai tratar o indivíduo, não a doença em si. Então, é possível associar o reiki a outras técnicas de cura, como a acupuntura, como o tetahealing? Sim, é super possível. Inclusive, associar o reiki a acupuntura potencializa muito mais o efeito da acupuntura. A associar o reiki e o tetahealing? Sim, em muitos dos meus atendimentos eu faço isso e tem um resultado maior. Ele é mais rápido, ele é mais expressivo e o tratamento acaba sendo menor por conta disso. A associar o reiki e os florais de Saint-Germain? Sim, é possível. Em casos, principalmente, de comportamentos, distúrbios comportamentais, o resultado é excelente. Então, por exemplo, quando a gente associa reiki a acupuntura, inclusive em pacientes oncológicos, em pacientes graves, em pacientes em cuidados intensivos, pode sim ser associado, inclusive deve, porque o sucesso no tratamento é muito maior. Então, é um animal que, por exemplo, tem um tumor, passou por uma cirurgia, vai começar ou está fazendo um processo de quimioterapia que debilita bastante. Esse tratamento é muito invasivo, então fica não só uma ferida física, mas fica uma ferida energética. Então, o reiki, que é uma técnica de cura energética mais sutil, vai atuar justamente nessa ferida energética. E a acupuntura também vai estar ali dando suporte para quê? Para aliviar os órgãos daquele animal que vão ser sobrecarregados nos efeitos colaterais de uma quimioterapia, por exemplo. Então, a gente sabe que alguns órgãos sofrem mais, como o fígado, os rins, o estômago. A acupuntura vai estar lá dando suporte para que o animal possa passar por esse processo de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila e, sim, ter o sucesso na promoção da saúde, no alcance da cura ou na qualidade de vida, na melhor forma possível para todo mundo. Então, na verdade, a medicina integrativa agrega diversas técnicas de cura, como a acupuntura, que se interpõe muitas vezes com o reiki, né? Só que isso já vai ser conteúdo para o próximo vídeo. Então, se você gosta disso, se você gostou do nosso vídeo, curte, ative as notificações no sininho. E gostaria de gerar uma consulta, conhecer um pouco mais, pode mandar um e-mail por um endereço abaixo, entrar em contato com a gente pelo site. E até o próximo vídeo. É isso, obrigada.